Olá, pessoal! Então, o vídeo de hoje é um vídeo muito, muito, muito fofo. Eu fiz a identidade, o BI, que se fala aqui em Portugal, a identidade da minha filha. Ela tá com 14 meses, ficou muito fofo. Aqui em Portugal, as crianças podem fazer, tem jeito, e no Brasil também já tem, né? A gente pode fazer a identidade da criança a partir dos 3 meses, se eu não me engano. Assim que nasce aqui, a gente já faz. Então, eu levei a Mairis pra fazer, como a gente tá aqui em Portugal de férias, vamos fazer aqui, porque na França é tudo marcando horário, e nos consulados é tudo muito enrolado, e às vezes não consegue horário. Aí eu levei ela lá pra fazer. Aqui em Portugal, a gente paga 18 euros, pra poder, paga uma taxa de 18 euros pra fazer a identidade. E como eu queria fazer a identidade dela mais rápido, pra não demorar tanto, Lá eles fazem a foto, a gente preenche o formulário, né? Paga. Aí eles dão um documento pra gente, que a gente preencheu e tudo, e daí uma semana chega, e só precisa do pai. No caso, o meu marido, que é português. Como eu ainda não tenho a identidade portuguesa, tô aqui há muitos anos, mas nunca pedi. Então, é parada demais. Então, foi o meu marido que fez. Aí, demorou uma semana, eles mandou pra gente um documento. É um documento assim. E aqui nesse documento vem os códigos. Os códigos pra ativar o cartão, a peça de identidade, vem os códigos, o código da assinatura digital, como eles não assinam, né? E o número do documento. E a gente, com esse documento aqui, que vem pra casa, com esse correio, a gente vai lá no cartório deles aqui. Eles fazem a foto tudo digital. Então, assim, é muito difícil com a criança. Quando eles é pequenininhos, eles não têm paciência. É muito complicado. E foi, suei pra tirar a foto dessa Maylis, que a Maylis não quietava. Parece que tem um bichinho no quieta, né? Eu vou mostrar pra vocês como que ficou fofo a identidade dela. Aí, é assim. Ficou muito fofinha, né? Ela tava cheia de totózinho no cabelinho. E eu não sei se as nossas identidades aí no Brasil já estão atualizadas, se vem assim. Mas aqui, a identidade aqui em Portugal tem um chipzinho. Se eu não me engano, da Espanha também. Na França também. Na França, sim, tem também. Porque eu tenho minha residência de lá, tem. Vem com um chipzinho. E atrás, vem o nome dos pais. Embaixo, códigos de barra. Com códigos deles aqui, né? E é isso. Aqui, quando faz já logo a primeira identidade, eles já logo... Vem automático. Com o número da segurança social, o número do utente da saúde. Então, assim, é bem bom. E é bom ter os documentos em dia, né? Mesmo que seja criança, a gente tem que colocar... Tem que colocar em dia os documentos, que faz falta. Pra não ter que estar andando sempre com certidão de nascimento. A identidade é outra coisa. É bom demais dar conta. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E das informações. Foi feito com muito carinho. Não se esqueça de dar muito, muito like. Curtir, compartilhar. E se tiver alguma dúvida, escreva nos comentários. Se tiver alguma sugestão também, pode escrever nos comentários. Se eu souber e for dentro do que eu sei, ou então posso procurar saber, que venho fazer um próximo vídeo pra vocês. Tchau!